E o dia já começa com aumento em todo o país, agora são os medicamentos que vão ficar mais caros, viu pessoal? Os novos valores começam a valer hoje e podem chegar a quase 3%. Quem foi à farmácia neste sábado e ficou sabendo do reajuste, não gostou nada da notícia. É o caso do seu Reinaldo. Ele faz uso de 10 tipos diferentes de medicamentos que custam ao aposentado 400 reais por mês. Valor que vai ficar ainda maior. É um produto que a pessoa tem que comprar, não por vontade própria, mas por necessidade. E o que mais influencia nesses preços são os impostos. Isso é incompreensível como no medicamento tem que ter imposto. E a lista de medicamentos que sofreram reajuste é grande. O aumento foi autorizado para 13 mil tipos diferentes de remédios. Os índices variam entre 2,9% e 2,84%, dependendo do tipo de medicamento e da concorrência de mercado. Os remédios que possuem maior variedade de genéricos, por exemplo, terão reajuste mínimo. E mesmo ficando abaixo da inflação, o aumento deve pesar no bolso do consumidor. Eles estão divididos em três categorias de reajuste. O que acaba sendo um pouquinho maior são os de uso contínuo mesmo. Os de pressão, diabetes, os de uso que o pessoal toma todo mês, de doenças crônicas. E esses acabam sendo um pouquinho maior o reajuste. O Dirceu usa seis tipos diferentes de medicamentos. Entre eles tem para pressão e diabetes. Segundo o fiscal, mesmo o governo dizendo que o reajuste foi em dose homeopática, este aumento vai fazer a diferença no final do mês. Claramente vai ficar mais pesado porque o salário não acompanha. É difícil. A gente está uma cesta de medicamento por mês, tudo isso sobe. Só não sobe o salário que não acompanha. É difícil. Quem também gasta muito com tratamento de saúde é o Daniel. Os medicamentos que ele usa todos os meses chegam a custar 300 reais. Para tentar amenizar um pouco o impacto do reajuste no orçamento, o jeito que ele encontrou foi antecipar a compra. Aproveitei ontem e comprei para três meses, pelo menos, para você, se consegue pagar no preço que eu encontrei, você consegue pagar em três vezes no cartão. Então, já comprei para três meses, mas não deixa de ser aquela pancada, vamos dizer, no bolso, cada mês. Para quem não conseguiu fazer o mesmo, a saída pode ser pesquisar ou optar por medicamentos genéricos. Acaba tendo opção também dos genéricos, tem a opção da farmácia popular, que tem alguns medicamentos também, que o pessoal já faz uso, que sai gratuito ou até 90% de desconto.